Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje vamos falar sobre a gula da passiflora, pra que serve e como tomar. Assista e confira! Mas antes, convido você que gosta de se manter atualizado e quer ficar por dentro de mais assuntos como este, a se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo. A passiflora encarnata é o nome botânico de um medicamento fitoterápico extraído de partes aéreas, como flores, frutos e ramos, que incluem calves e folhas, da planta do maracujá. Os flavonoides são os principais fitocomponentes da passiflora. Também possui alcaloides indólicos, ácidos fenólicos, dentre outros, os quais em sinergismo apresentam propriedades ansiolíticas e sedativas. Existem várias apresentações e concentrações diferentes de passiflora disponíveis no mercado. Conforme a legislação vigente no Brasil, o marcador da espécie é o flavonoide vitexina, principal marcador fitoquímico. Dessa forma, a gula deve constar a proporção do extrato, que corresponde ao teor de flavonoides totais expressos em vitexina, que deve estar entre 25mg a 100mg. Pode se apresentar na forma farmacêutica sólida, como cápsulas ou comprimido, ou na forma líquida, como xarope ou solução. É um medicamento isento de prescrição e pode ser indicado pelo farmacêutico. Mecanismo de ação O mecanismo de ação da passiflora ainda não está completamente elucidado, mas acredita-se que sua ação está relacionada à inibição da enzima monoaminoxidase, que impede a degradação de monoaminas, como a serotonina, por exemplo, aumentando seus níveis. Acredita-se também que sua ação está relacionada com a ativação dos receptores de ácido gamma-aminobutírico, intensificando seu efeito inibitório, que resultam em sedação e redução da ansiedade. Seus componentes fitoquímicos promovem ações depressoras inespecíficas do sistema nervoso central, que contribuem para sua ação tranquilizante e antiespasmódica da musculatura lisa. Atenção! Este medicamento não deve ser utilizado junto a bebidas alcoólicas. Também não deve ser associado a outros medicamentos com efeito sedativo, hipnótico e antihistamínicos, para evitar a potencialização dos seus efeitos. Indicação A passiflora serve como calmante natural e é indicada para o tratamento dos sintomas de estresse, como insônia, irritabilidade, agitação, desordens de ansiedade e também transtornos nervosos, especialmente em crianças, devido ao seu efeito sedativo que favorece e prolonga o sono. Posologia É de uso oral e a dose diária recomendada deve conter entre 20 a 64 miligramas de flavonoides expressos em vitexina. De maneira geral, a posologia é de 1 a 3 vezes ao dia. O uso contínuo de passiflora não deve ultrapassar 3 meses. A forma sólida deve ser ingerida inteira, sem mastigar e com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidas. Como existem várias apresentações com concentrações por doses diferentes, é importante consultar na bula de cada um para verificar a quantidade necessária. Reações adversas Nas doses recomendadas, não são comuns efeitos adversos ao produto. Raramente pode ocorrer reações adversas como náuseas, vômito, dor de cabeça e taquicardia. Doses excessivas poderão provocar sedação prolongada e estados de sonolência. Não se automedique, procure sempre orientação médica ou farmacêutica. Dúvidas e perguntas? Deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!